Prepare-se, domingo eu posso chamar o seu número da sorte no Totolec Show E você pode ganhar 200 mil reais Com 200 mil reais só no primeiro prêmio E ainda tem 5 mil no segundo e terceiro prêmios 8 mil no giro da sorte e 30 mil na rodada da sorte É show de prêmio É show de credibilidade É Totolec Show Garanta já sua cartela